Vá, zona suas nove, se quiser comer o seu sushi com cólera Meia noite e dez, descole mais um digestivo no ilusão de ótica Passe pela lapa, pelos arco-íris, dos seus arcos mais explícitos Pelo claro escuro, pelo som impuro, obscuros becos, claros dígitos Uma e meia, aperte um broto e com precisão pra lá de matemática Saia às três e arroche, abrima a moto pra Bangu e a segurança máxima Vá, zona suas nove, se quiser comer o seu sushi com cólera Meia noite e dez, descole mais um digestivo no ilusão de ótica Passe pela lapa, pelos arco-íris, dos seus arcos mais explícitos Pelo claro escuro, pelo som impuro, obscuros becos, claros dígitos Uma e meia, aperte um broto e com precisão pra lá de matemática Saia às três e arroche, abrima a moto pra Bangu e a segurança máxima Vá, zona suas nove, se quiser comer o seu sushi com cólera Meia noite e dez, descole mais um digestivo no ilusão de ótica Passe pela lapa, pelos arco-íris, dos seus arcos mais explícitos Pelo claro escuro, pelo som impuro, obscuros becos, claros dígitos Uma e meia, aperte um broto e com precisão pra lá de matemática Saia às três e arroche, abrima a moto pra Bangu e a segurança máxima Tchau, tchau! 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 Tchau!